Eu colocasse agora que essa questão do Dallas, a questão do saneamento básico, do esgoto, não funciona. Porque as pessoas estão reclamando aqui que elas ligam na rede de esgoto e está tendo um retorno, não funciona. Na realidade, Ayrton, isso aqui foi um convênio com o governo federal, com a Caixa Econômica, lá no segundo mandato do ex-prefeito Binef Guilherme. E aí já foi no final do mandato e ele não conseguiu terminar. E ficou, passou para a gestão do ex-prefeito Zito, foram oito anos, se arrastou, foi feita alguma coisa, não terminou. Veio os quatro anos do Najib, se arrastou, não terminou. E na realidade, esse setor todo aqui tem esgoto, mas as pessoas... Tem uma rede de esgoto aí. Os consumidores, eles estão sabendo que não pode ligar, porque essa rede não está interligada. Lá na rua Antônio Laje, ali quem vai... Chiquinho, então eu vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que o pessoal mandou aqui. Mas por que abriram uma rede de esgoto e não pode interligar? Sim, deixa eu lhe falar. O recurso que veio, foi feito esse trabalho durante as gestões. Alguém fez um pedaço, fez outro, foi mal planejado no começo. Ou fizeram aqui, uma parte ali do Santo Antônio. E esse esgoto não foi interligado, porque o recurso que ficou, isso foi também para construir umas caixas d'água. Hoje nós temos, foram construídas três caixas d'água de 750 mil litros hoje de reservatório. Nós precisamos de mais hoje, porque com a Dó, hoje 60, 70% da nossa água é direto na rede. O que falta para colocar essa rede de esgoto? Pronto, o que falta para... Hoje, nenhum consumidor aqui do Santa Lúcia, que é tido como bairro Santa Lúcia, que é o Dallas Primavera e Novo Milênio, era para ter ligado o seu esgoto na rua. Ele sabe que ela não tem como sair. Sim, mas estava lá a rede de esgoto. Está na porta, mas eles são sabedores que ela não está liberada, ela não foi feita a interligação. Por que que não foi feita? Porque não concluíram a rede geral, que desce na Vitorino Freire, para emendar lá, que o povo chama de Paulo do Quimca, que na realidade é ali a rua Antônio Lais, para descer para o troca-troca, para jogar naquela elevatória de esgoto que fica lá, perto do troca-troca, que de lá joga na estação de tratamento, lá no fomento. Então, é...